Vai dar assim, tia, faz sua mão. Vai dar uma boquinha dele, Pri. Aí você vem pegar o... Não pega, assim, pega, mas não vai pegar, não. Não, pega a grande, tia, que entra com o morda de sua mão. Olha lá, olha lá, olha lá. Você viu? Ih, estão brigando. Eu queria ir filmar aqui, que eu vou te dar. Sabe que ele... Ai, tia, pode dar. Ai, Jesus. Vai, põe aí, põe aí, tem que não pôr na água, tia. Ai, meu Deus, que amém. Ai, que bonitinho. Ai, gente.